A Daniele perguntou assim, aqui pra gente, como conseguir contatos? Dani, se você é estudante de jornalismo, a primeira coisa, a primeira dica que eu vou dar pra você é que seja mais clara nas suas perguntas. Não existe resposta certa pra pergunta errada. Então, se você perguntar como conseguir contatos, eu posso te dar o meu, por exemplo, ou o da Sabrina, ou o da Érica. Você precisa ser específica. Então, como é que eu faço pra conseguir contatos das redações pra enviar o meu currículo, por exemplo? Como conseguir contatos de possíveis clientes para assessoria de imprensa? Como conseguir contatos dos jornalistas que estão na redação pra que eu possa escoar o meu material na assessoria de imprensa? Percebe que pra cada uma dessas perguntas, a resposta é completamente diferente. Como nossa atividade de fim aqui, primeiro, é assessoria de imprensa, eu vou entender que você tá falando de como conseguir contatos dos jornalistas na redação. O que você vai fazer? Você vai fazer o que a gente chama de netnografia do jornalista. Você vai ler as reportagens dentro dos veículos nos quais você quer escoar material. Por exemplo, eu quero escoar o material ISG, então eu vou ler as matérias do Planeta Vivo, eu vou ver quem são os jornalistas dessas redações do Meio Sustentável, do Reset Digital. Eu vou olhar pra esses lugares, vou ver quem são os jornalistas que escrevem ali, eu dou uma stalkeada neles lá no LinkedIn, vejo o que é que eles escrevem, como eles escrevem, que tipo de matéria eles têm preferência. E aí, dentro do LinkedIn mesmo, eu vou atrás desse contato, perguntando para o próprio jornalista. Patrícia, você compra mailing? Não, eu não compro mailing. Eu vou te explicar por quê, porque cada vez mais, esses lugares que ofertam mailings pra gente, como o Maxpress, como o próprio Comunix, eles têm um número cada vez menor de contatos rápidos, como, por exemplo, o e-mail e principalmente o telefone. Por quê? Por causa da nova lei geral de proteção de dados. Antigamente, eles colocavam lá e ponto final. Agora, pra que os telefones estejam lá, o jornalista tem que ter autorizado. E muitos não autorizam. Então, aparece lá como não autorizado. Às vezes, você paga um mailing, né, 600, 700 reais por mês pra ter esse mailing e você não tem esses telefones principais. Tá bom? Então, a menor maneira hoje de você chegar a essas redações é tentando falar diretamente com eles através do próprio site, do contato que tem no site ou através do LinkedIn. Tá bom? Se não era isso que eu estava perguntando, então coloca aqui de novo a sua pergunta bem específica que eu vou responder de novo pra você. Tá bom? Então, bora. Tchau. 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 Tchau.